e galera tudo bem com vocês olha eu aqui de novo com mais um vídeo e o vídeo de hoje estou indo ali na lagoa preta para ver como é que tá o nível da água se aumentou mais esses dias ele ficou sem chover ela já tinha pegado um pouco de água né tinha pegado até bastante e na verdade ela tinha secado né ela tinha secado aí com a volta da chuva desse ano ela voltou a pegar água novamente e ela já tinha bastante água mas esses dias ficou uns dias sem chover eu não sei se a água dela baixou bastante a gente está indo lá para conferir de pertinho temos uma copa pessoal piano ali ó ali na serra não sei se é algum bicho né que eles viu que geralmente quando ele fica piando alguma coisa eles estão vendo e ouvir alguns correndo lá naquela serra não sei se dá pra vocês ver não vou puxar o zoom porque esse telefone é muito ruim ruim de zoom a imagem fica embaçada mas mais ao menos ali ó quer ver mais ao menos por ali onde tá meu dedo lá passou uns correndo lá não sei se deu pra vocês ver olha lá e eles estão mais ou menos ali ó ó correndo em cima da serra e dois mocó bem grande e se vocês conseguiram ver aí pessoal deixe aí nos comentários comentários e eu ia mostrar para vocês olá ó e eles estão mais ou menos ali ó ó e onde tá meu dedo se vocês conseguiu ver aí deixe aí nos comentários tá um pouco longe é mas eu acho que a câmera deu para pegar não deu para mim ver direito aqui na câmera porque tô no sol então atrapalha um pouco voltando ao assunto que dá na lagoa preta quando ela enche a água vem até aqui ó quando chove bastante mesmo muita chuva para ela vim até aqui depende de muita chuva e daqui até lá no final dela deve dar uns uns 500 metros mais ou menos ou mais então daqui até lá no final da lagoa é bem longe e eu não vou cortar o vídeo vou deixar o vídeo rolar aí vai ficar um pouco longo mas é bom que vocês vão vendo aí como é que tá eu acredito que vai chover bastante aí nessa semana né as previsão as previsão as previsões são boas então depois se chover bastante a gente vai voltar aqui para tá mostrando aí é como é que vai tá aí as águas aqui da da lagoa preta e aí tem bastante gado leão ali na sombra gado nelore e é bem e aí pessoal corre ou fica agora não mas antigamente nessa região nossa aqui tinha as vacas nelore muito muito perigosa as bichas era pegava o cara no vento quando tava parida né mas essas aqui pra pra ver sim parece que não tem nenhuma que tá parida não então gente olha aí pra vocês verem a como é que tá aqui nas margens da lagoa preta falta chover muito pra água voltar seu nível normal e no ano passado gente a água veio até aqui ó até aqui tinha água e esse ano por enquanto é água tá bem longe pra chegar até aqui e pra ela chegar até aqui vai depender da de muita chuva e ali tem um boi ali ó vou até beirar mais pra aqui que aquele já dá um pouco de medo ele tá um pouco com a cara suja já vou ter passar mais pra que deram qualquer coisa eu sobe aqui em cima dessa serra tem uma corujinha ali ó em cima da pedra olha esse boizão aí pessoal ó dá medo essa ideia de correr atrás do cara o cara vai longe olha como o tempo tá bonito ali pro lado de São João da Ponte tá até atrovejando ali naquelas naquelas nuvens olha aí a lagoa tem bastante água né considerando como ela tava seca ela tem bastante água então falta muita água ainda pra ela chegar pra ela encher né aqui ela não tá nem na metade do que do que ela é normal quando tá cheia e a água tá limpinha olha aí a marcação da água quando ela tá cheia eu acredito que que ela quando tá cheia a água chega aí mais ou menos aí em torno dos uns oito metros de profundidade eu vou tá indo até ali mais à frente um pouco peço a você aí que não é inscrito no canal você que acompanha os nossos vídeos se você não é inscrito se inscreva aí e ativa o sino das notificações deixe seu seu gostei e também o seu comentário também compartilha o vídeo e também né gente compartilha o vídeo pra pra mais pessoas acompanhar aí o canal aqui tem um ponto aqui na beira da lagoa que quando chove bastante ela fica minando água eu não sei o ponto certo o ponto exato mas mas é mais ou menos por aqui o meu amigo o José Borges tem um canal aí no YouTube ele é daqui da região ele sabe onde é o ponto certo que a água fica minando eu não sei onde que é o ponto certo mas é mais ou menos por aqui todas as vezes que eu venho aqui ela não tá minando então eu não sei o ponto certo é só ele mesmo que e sabe agora como tá seco não dá nem pra mim saber onde que é mas eu eu sei que é mais ou menos por aqui ou é nesse ponto aqui ó ou então é aqui atrás dessas pedras mas eu acho que vai ser ali atrás depois eu vou voltar lá vou ver se eu mostro pra vocês essa aqui é a famosa lagoa preta e pensa no sol que tá quente aqui hoje tá muito quente olha aí pra vocês verem a água tá limpinha gente muito limpa mas mesmo assim ela tem bastante água e pra ela aguentar aí o período de seca ela tem que chover tem que chover muito né que só essa água aqui não é o suficiente pra ela atravessar aí o período de estiagem então tem que chover bastante passar aqui por cima dessas pedras meio perigoso mas tem que tomar muito cuidado então como eu tava dizendo pra vocês eu acho que o ponto que fica minando água eu acho que vai ser mais ou menos aqui ó debaixo dessa essa pedra aqui eu acho que a água sai daqui pessoal ó porque aqui tem um tem uma terra aqui ó e essa terra parece que foi que foi de de água que minou é tanto que aqui tá bem limpinho aqui ó não nasceu o mato acho que a água que mina daqui foi lavando acho que é isso mesmo ela sai daqui debaixo dessa pedra ó acho que ela sai bem dali meu amigo José Borges que assiste meus vídeos também ele que conhece o ponto certo se ele souber aí deixa aí nos comentários ele conhece aqui mais do que eu ainda né que ele é daqui da região mora bem mais perto do que eu ele mora aqui em Condado do Norte é bem pertinho e eu já moro um pouco longe de lá de Varzelândia aqui deve dar aí uns 12 quilômetros então é por isso gente que a gente pede a vocês que não é inscrito para se inscrever porque não é fácil né a gente gravar a gente correr atrás e de conteúdo para o canal não é fácil igual nesse nesse momento mesmo eu fui lá na cachoeira aqui de Varzelândia até na cachoeira deve dar aí uns uns 15 quilômetros mais ou menos e e aproveitando da cachoeira eu já passei aqui e estou aqui fazendo esse outro esse outro vídeo para vocês então é por isso que a gente pede para o pessoal se inscrever compartilhar os vídeos comentar deixar aí a sua curtida porque a gente também tem um custo né apesar que a gente não cobra nada para vocês né não cobra nada para para ajudar nas despesas de combustível porque tudo gera um um gasto a única coisa que a gente pede aí é só para vocês pelo menos eu né eu peço para vocês pelo menos se inscrever quem não for inscrito e e também para compartilhar os vídeos olha só que paisagem linda muito bonito verdinho agora está ali pessoal está atroverjando bastante eu acho que ali naquela região está chovendo bastante eu vou encerrar o vídeo por aqui fica aí com essas imagens um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo e aí e aí e aí Obrigado.